A Mãe Como poeta nas asas da imaginação A arte é livre e aberta A imagem do seu cantor Samba é verdade do povo Ninguém vai deturbar seu valor Canto de novo Canto com os pés no chão Com o coração Canta meu povo Eu samba É bem melhor assim Ao som deste bandeiro E do meu tamborim Eu samba Eu samba É bem melhor assim Ao som deste bandeiro E do meu tamborim As cores da nossa bandeira Trazem um branco inspirado Na simplicidade da paz Sintetiza um mundo de amor E nada mais simbolizado É o dourado e o lilás Meu samba Meu samba É bem melhor assim Ao som deste bandeiro E do meu tamborim Meu samba Meu samba É bem melhor assim Ao som deste bandeiro E do meu tamborim Matinho Da manhã Quero os raios Do sol Quero a luz Que ilumina E conduz A magia E a fascinação Com o poeta Nas asas Da imaginação A arte É livre e aberta A imagem Do sempre E a dor Samba É verdade do povo, ninguém vai deturpar seu valor Canto de novo, canto, com os pés no chão Com o coração, cantar meu corpo Meu samba, é bem melhor assim Ao som deste pandeiro e do meu tamborim Meu samba, é bem melhor assim Ao som deste pandeiro e do meu tamborim As cores da nossa bandeira Trazem o branco inspirado na simplicidade da paz Sintetiza um mundo de amor e nada mais simbolizado No dourado e no lilás Meu samba, é bem melhor assim Ao som deste pandeiro e do meu tamborim Meu samba Meu samba, é bem melhor assim Ao som deste pandeiro e do meu tamborim Lá, 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 Boa noite Boa noite, gente Obrigada por terem vindo A noite de hoje É de Antônio Candeia Filho Salve, Candeia Salve, Candeia Sinto-me em delírio Luz da inspiração Acordes musicais Invadiram o meu ser Sem querer Me eleva ao infinito Da paz Sinto-me vazio No ar a flutua Eu já nem sei quem sou Eu já nem sei quem sou A mente se une à alma E a calma reflete o amor A mente se une à alma E a calma reflete o amor Nos braços da inspiração A vida transformei De escravo pra rei E o samba que criei Tão divino ficou Agora sei quem sou E o samba que eu sou Sinto-me vazio Sinto-me vazio No ar a flutua No ar a flutua Eu já nem sei quem sou Eu já nem sei quem sou A mente se une à alma E a calma reflete o amor A mente se une à alma E a calma reflete o amor Nos braços da inspiração Nos braços da inspiração Lá, 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 Sim, me disseram que o céu é harmonia e paz Tudo é amor, amor demais Acordes de violinos ressoam mansos divinos Os anjos dançam suaves sobre o azul das paragens Oh, que esplendor, sim Mesmo assim eu pretendo ficar por aqui Não vou deixar este calor Que o samba me dá com a morena gingar Quem quiser pode ir que eu darei meu lugar Enquanto houver no peito um violão Cantando e amando esta linda canção Enquanto esta morena requebrar Com ela vou ficar Sambando e acalma O céu apavora minha alma sem viola não Não, isso eu não faço por menos Mas se eu for pra lá Ao descansar Vou cantar e sambar Com o anjo moreno e a calma O céu apavora minha alma sem viola não Não, isso eu não faço por menos Não, isso eu não faço por menos Mas se eu for pra lá Ao descansar Vou cantar e sambar Com o anjo moreno Morena, tem dó de mim Tem pena, viu, morena Morena, oi, morena Tem dó de mim Tem pena Tem dó de mim Tem pena Tem dó de mim Tem pena Salve Clara De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor Eu canto De qualquer maneira Meu encanto Eu vou sambar Com os olhos rasos d'água Ou com sorriso na boca, com peito cheio de mágoa Ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto houver samba na veia empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu índolo, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei, ou aqui nessa cadeira Eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto houver samba na veia empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água, ou com sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Em quanto houver samba na veia empunharei meu violão De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei Sentado em trono de rei, ou aqui nessa cadeira Eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Em quanto houver samba na veia empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Saudade dos chorinhos e dos chorões Que entre primas e bordões Embriagavam de harmonia os corações Toda noite era de festa Que se ouviam as serestas pelas ruas Sob o clarão da lua, saudade do famoso Zé com fome Um sambista de renome Que meu povo não esquece Saudades de Paulo da Portela Esta melodia singela é meu samba É minha prece Saudades de Paulo da Portela Esta melodia singela é meu samba É minha prece Saudade, saudade Dos chorinhos e dos chorões Que entre primas e bordões Embriagavam de harmonia os corações Toda noite era de festa Que se ouviam as serestas pelas ruas Sob o clarão da lua, saudade do famoso Zé com fome Um sambista de renome Que meu povo não esquece Saudades de Paulo da Portela Esta melodia singela é meu samba É minha prece É minha prece Saudades de Paulo da Portela Saudades de Paulo da Portela Esta melodia singela é meu samba Sabiam disso No Rio de Janeiro Em 1960 Houve um movimento de trazer de volta Os chamados sambas da antiga Muitos grupos foram formados Dentre eles Um grupo formado por Casquinha, Candeia, Picolino Seu Davido Pandeiro Arlindo Cruz, pai Jorge do Violão Um grupo lindo Que se chamava Mensageiros do Samba Vamos lá Saudade, pai Leva os meus as que eu não consigo Viver em paz Meu coração está ferido Quem me fez tão infeliz? Foi ela Quem causou esta paixão? Foi ela Quem fez esta cicatriz? Foi ela Dentro do meu coração? Foi ela Busco nas noites de lua O que perdeu meu coração? Vou cantando pelas ruas Capim do amargador da traição Saudade, pai Leva os meus as, leva os meus as que eu não consigo Viver em paz Meu coração Meu coração está ferido Quem me fez tão infeliz? Quem me fez tão infeliz? Foi ela Quem causou esta paixão? Foi ela Quem fez esta cicatriz? Foi ela Dentro do meu coração? Foi ela Quando no mar Uma embarcação A navegar Deixa um coração A solução Por alguém que partiu Pra não voltar São dois lenços brancos Desacenando o mesmo a Deus Para amenizar Os sofrimentos meus E o mesmo lenço Enxuga a lágrima de quem ficou Molha-se outro lenço De quem partiu e também chorou Quando no mar Quando no mar Uma embarcação A navegar Deixa um coração A solução Por alguém que partiu Pra não voltar Quando no mar Uma embarcação A navegar Deixa um coração A solução A solução Por alguém que partiu Pra não voltar Pra não voltar Arrumando no mar Uma embarcação A navegar Deixa um coração A solução Por alguém que partiu Pra não voltar Pra não voltar Quando vem rompendo o dia Eu me levanto Começo logo a cantar Laiá, 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 laiá Essa doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção Eu guardo essa canção Na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo essa canção Na memória Laiá, 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 l Para minha companhia Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Eu tinha esperança Que um dia Ela voltasse Para minha companhia Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais O Mato A Mato A Mato A Mato A Mato Lá, 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 iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá Outro Samba lindo de terreiro Samba de terreiro da Portela E agora eu quero pedir licença pra cantar A Portela de Candeia A madrugada vem surgindo O samba se despedindo Até pro ano que vem o carnaval Vou sambar na Portela em plena avenida Libertar a alegria oprimida da vida Pois o samba reflete a paz e a existência Enaltece a pobreza do mundo e a ciência Agradeço a Deus, pois antes de morrer E no globo terrestre a Portela vem ser Obrigado, Senhor Agradeço a Deus, pois antes de morrer E no globo terrestre a Portela vem ser Portela é perfume da flor É aroma no ar Para sentir, só basta saber respirar Seu branco é além do céu Seu azul é amor e paz Divino é seu pavilhão Vem pra Portela, iaia Vem pra Portela, ioiô Terás o céu, amor e paz no coração Vem pra Portela, vem pra Portela, vem pra Portela, ioiô Terás o céu, amor e paz no coração Vem pra Portela, ioiô Terás o céu, amor e paz no coração Sinto que a lua, zomba da minha solidão É mania, mas o que posso fazer Oi, sem ela, cadê vida pra viver, cadê? É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela cadê vida pra viver, cadê? Então bebo um trago lá na tendinha Cantando um samba da portela O sabor ardente da cachaçinha Me lembro doce, beijo dela É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela cadê vida pra viver, cadê? É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela cadê vida pra viver, cadê? A felicidade do meu barraco Ela levou ao me deixar E até a corte do meu cavaco Arrepentou pra não chorar É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela cadê vida pra viver, cadê? É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela cadê vida pra viver, cadê? Já clareou, já clareou Portela, eu voltei pro meu amor E já clareou Já clareou Já clareou Portela, eu voltei pro meu amor Volta a corda pra caçamba Volta o padre pra capela Volta o luar para a lua A jangada para a vela O remador pra caçamba O parafuso pra rua E já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Mas veja que clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Andei batendo cabeça Reco, reco e tamborim Eu bati, você bateu Mas a mágoa chega ao fim O rio voltou para o mar Você voltou para mim E já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Mas veja que clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela, eu voltei pro meu amor Eu voltei pro meu amor Gente, o nervo... Nossa Senhora Dizem que falar é bom, né? A gente fala aí, solta Nervosinho pra vocês aí Não consigo nem enxergar aqui, peraí Tereza, calma Respira O show está bom até agora Ninguém está reclamando Ok Só uma coisa Eu vou fazer um bloco agora Que tem uma música Que na verdade ela não é do Candeia O Candeia não gravou Eu não tenho a mínima ideia de como ela veio parar aqui Mas ela fala do mesmo assunto Uma música da Alvaillade linda Mas ela, enfim Ela tem vida própria Ela entrou no show de penetra Vocês vão ver Alvaillade Moço Meu trabalho é pesado Como o quê? Moço Meu batente é duro de roer Ai moço Meu trabalho é pesado Como o quê? Moço Meu batente é duro de roer Levanto cedo Vou pro meu trabalho Vivo contente Você tendo assim Além dos filhos Que deixei em casa Tem uma dona Que cuida de mim A minha mão é toda Calejada Trabalho muito No cabo da enxada A minha vida Não é sopa Não é sopa Não São oito bocas Me pedindo pão Moço Meu trabalho é pesado Como o quê? Moço Meu batente é duro de roer Ai moço Meu trabalho é pesado Como o quê? Moço Meu batente é duro de roer Levanto cedo Vou pro meu trabalho Vivo contente Procedendo assim Além dos filhos Que deixei em casa Tem uma dona Que cuida de mim A minha mão É toda Calejada Trabalho muito No cabo da enxada A minha vida Não é sopa Não São oito bocas Me pedindo pão O crioulo no morro Tá invocado O crioulo no morro Está no miserê Desce o morro Não encontra trabalho Nem encontra feijão pra comer O crioulo no morro Tá muito invocado O crioulo no morro Está invocado O crioulo no morro Tá invocado O crioulo no morro Está no miserê O crioulo no morro Está no miserê Desce o morro Nem encontra trabalho Então volta pro baralho Nem encontra feijão pra comer Se subires lá no morro E vê o crioulo zangado Podes crer que o irmãozinho Se acha desempregado O crioulo no morro Tá muito invocado O crioulo no morro Está invocado O crioulo no morro Está invocado O crioulo no morro Está no miserê O crioulo no morro Está no miserê Desce o morro Nem encontra trabalho Então volta pro baralho Nem encontra feijão pra comer Trate bem a nossa gente Tendo melhor condição Pois o negro é uma força No progresso da nação O crioulo no morro Tá muito invocado O crioulo no morro Está invocado O crioulo no morro Está invocado Desce o morro Nem encontra trabalho Então volta pro baralho Nem encontra feijão pra comer O crioulo no morro Está invocado O crioulo no morro Está invocado O crioulo no morro Está no miserê O crioulo no morro Está no miserê Desce o morro Nem encontra trabalho Então volta pro baralho Nem encontra feijão pra comer Então volta pro baralho Nem encontra feijão pra comer Então volta pro baralho Nem encontra feijão pra comer Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Não é mole não Não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Às cinco horas Começa o relógio a tocar Tocar E as crianças Começam a me preocupar Olhe o leite Olhe o pão Olhe o arroz Olhe o feijão Olhe a hora Se você demora O trem pode passar Nessa vida indefinida Não consigo me encontrar Eu só quero uma vida É melhor pra poder descansar É pau puro, minha gente A vida do trabalhador Osso duro no presente Futuro não tem não, senhor É pau puro, minha gente A vida do trabalhador Osso duro no presente Futuro não tem não, senhor Não, não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Não é mole não Não, não é mole não Acordar segunda-feira Pra tentar ganhar o pão Lá no subúrbio Lá no subúrbio a gente Costuma passar, passar Certos atentos que é triste Até de comentar Tanta fila, confusão Quase sempre sinto a mão Futucando meu bolso vazio Tentando arrumar Nessa vida indefinida Não consigo me encontrar Desse jeito não existe cristão Que possa suportar É pau puro, minha gente A vida do trabalhador Osso duro no presente Futuro não tem não, senhor É pau puro, minha gente A vida do trabalhador Osso duro no presente Futuro não tem não, senhor Osso duro no presente Futuro não tem não, senhor Osso duro no presente Futuro não tem não, senhor Obrigada Todo... Assim, muitas músicas do Candeia Muitos versos dele Fala sobre a questão social Tava sempre preocupado Lutando pela igualdade e direitos Reunindo as pessoas Trazendo os nossos valores O que a gente tem de melhor Pra fora E junto com toda essa contestação Tinha também um desejo De reunião De juntar pessoas Amigas, afins E tem várias músicas dele Que louvam esse tipo de encontro Eu reuni algumas pra vocês Vai pro lado de lá E vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai sambar Me leva pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai, vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai sambar Me leva pro lado de lá Segunda-feira, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado de aleluia Se eu pegar na viola Meu bem O pagode continua Vai pro lado de lá 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 Vai sambar Me leva pro lado de lá Menina Tem caruru e tem quiabo Galinha, batata, dobradinha Munguza e batata Tem água doce, água quente Água fria, água ardente E farinha e as águas vão rolar Vai pro lado de lá 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 Vai sambar Me leva pro lado de lá Vai 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 do lado de lá Vai pro lado de lá Vai sambar Me leva pro lado de lá Vai o cartola Vai paulinho Da viola Vai no partinho Da vila Me seca o casse Vai o xangô Vai padeirinho Joãozinho Eu também sou partideiro Eu também tenho que ir Vai pro lado de lá 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 Vai sambar Me leva pro lado de lá Menina Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai sambar me levar pro lado de lá Quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Din-din-din lá vai viola Do samba não vou embora Din-din-din lá vai viola Do samba não vou embora Segura a jimba Bate firme na zapunda Se samba tem mandinga Lá não é macumba Se samba tem mandinga Lá não é macumba Din-din-din lá vai viola Do samba não vou embora Tchim, tim, tim, lá vai viola Do samba não vou embora Deixar o samba é loucura que não faço Víbora com você, eu vou bancar palhaço Tchim, tim, tim, lá vai viola Do samba não vou embora Tchim, tim, tim, lá vai viola Do samba não vou embora Eu não troco, não vendo, não empresto, não dou A paz do coração pelas juras de amor Eu não troco, eu não vendo, eu não dou Eu não troco, não vendo, não empresto, não dou A paz do coração pelas juras de amor Quem quiser meu carinho terá que provar amor Provar minha aventura, benzinho, eu não vou me arriscar Quem quiser meu carinho terá que provar amor Provar minha aventura, benzinho, eu não vou me arriscar Só atrago meu barco e porto seguro Em canoa furada não vou no escuro Só atrago meu barco e porto seguro Em canoa furada não vou no escuro Aos meus 18 anos vivi 36, chorei, chorei Você é a mão da vida, quase naufraguei Aos meus 18 anos vivi 36, chorei, chorei Você é a mão da vida, quase naufraguei Eu não troco, eu não vendo, eu não dou Eu não troco, não vendo, não empresto, nem dou A paz do coração pelas juras de amor Não troco, não vendo, não empresto, nem dou Eu não troco, não vendo, não empresto, nem dou A paz do coração pelas juras de amor Eu não troco, eu não vendo, eu não dou A paz do coração pelas juras de amor Não troco, não vendo, não empresto, nem dou A paz do coração pelas juras de amor Bom, eu separei três parcerias de ouro do Candeia, três parceiros Casquinha, Aldeci e o grande enluarado Wilson Moreira. Tantos recados mandei, você respostas não deu E ainda por maldade desapareceu E eu cheguei à conclusão que o nosso amor Sublime amor o vento já levou, levou Cheguei à triste conclusão que o nosso amor Sublime amor o vento já levou Na realidade compreendi enfim Que só juraste mentiras pra mim Que os patos valem mais que os argumentos E eu vou cantando na estrada da vida Acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida E eu vou cantando na estrada da vida Acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida Acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida Acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida Guardo este sorriso tão antigo Nem um novo mais amigo Que me fez me esquecer Já nem me lembro Da sua voz Eu já nem sei O que se passou entre nós Se é despeito Pode chorar Em meu peito Já não há Lugar pra me abrigar Se é despeito Pode chorar Em meu peito Já não há Lugar pra me abrigar Atrás do sorriso A falsidade No semblante No semblante A maldade Nos teus olhos A refletir Mil por os conselhos Que lhe dava Mesmo assim de mim zombava E no abismo Foi cair E agora volta Implorando meu perdão Eu lhe respondo Através deste refrão Já sofri demais Agora tenho amor e paz Já sofri demais Agora tenho amor e paz Já sofri demais Me alucina esse amor que é proibido Mas eu estou convencido que jamais esquecerei de ti Triste a sina de quem ama assim Porque sei que também gostas de mim Vida ruim, porque procuro esconder meu sentimento Durmo, sonho, amaneço e acordo só pensando em ti Nosso amor está na luz que ilumina os olhos meus E dentro dos olhos, Deus Nosso amor está na luz que ilumina os olhos meus E dentro dos olhos, Deus Qual obsessão ou qual a sombra Que acompanha o meu corpo Sempre envolto de paixão Verdadeiro afeto me fascina Uma torrente de amor que domina La 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 Nada. Eu vou chamar Zé Tamboseiro Que o Samba chegou agora Bate no tambor da Angola É que o Samba chegou agora Bate no tambor da Angola É que o Samba chegou agora Ai, quem é pampa, vai pro samba É que o Samba chegou agora Entra na roda e não bando É que o samba chegou agora E olha a hora e a lua chega É que o samba chegou agora E meu terreiro vai É que o samba chegou agora Eu vou pra roça, levo a pata É que o samba chegou agora Corta a jaca pra ela, janta É que o samba chegou agora E a barriga de meu bem É que o samba chegou agora É quem me faz trabalho É que o samba chegou agora Eu vou chamar Zé Tamboseiro Pra bater tambor d'angola Eu vou chamar Zé Tamboseiro O samba chegou agora É que o samba chegou agora E lá vem rompendo a lua É que o samba chegou agora O carro pra cantar não demora É que o samba chegou agora Eu vou buscar a minha viola É que o samba chegou agora Já enfrentei o caipora É que o samba chegou agora Defendendo a minha dor É que o samba chegou agora 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 Eu quero oferecer essa música de agora para o meu pai, o seu Lula, que está sentado ali. Ele está por aqui, eu ouvi ele por aqui. As primeiras vezes, quer dizer, a primeira vez que eu ouvi uma música do Candeia foi por causa dele. Ele ficava ensacando limão ouvindo Candeia e eu ficava lá ensacando limão com ele, ouvindo, cantava tudo, decorava tudo, mas achava que eu não gostava daquela música. Só queria saber de discoteca. De Dana Samy e Barry White ia para o golaria, dançar lá com o Globo, enfim. Toda, toda, me sentindo. E aí, depois, enfim, casei, saí da Vila da Penha, fui morar no Leblon e um amigo me trouxe um CD e falou, encontrei esse CD aqui na rua São José, o cara tem uma voz bonita, dá uma olhadinha. Aí eu olhei assim, está com a camisa do Flamengo, eu já fiquei nesse. Mas ouvi, aí eu ouvi, eu falei, gente, eu sei cantar esse disco todo. Vamos, Brindaro, cansaço. Comecei a cantar tudo. Eu falei, gente, que disco é esse? Fiquei louca, enlouqueci. E aí fui lá ver, Antônio Candeia Filho, caramba, o disco do meu pai, nossa senhora. Fiquei tão empolgada com aquilo e fui, pesquisei, procurar, saber quem era o Candeia, fui até o biógrafo do Candeia, o João Batista. E aí, sem ser cantora, sem ser nada, eu era vistoriadora, gente. Eu falei, quero fazer um show em homenagem, eu Candeia, para falar para o meu pai, pai, olha só, lembra aquilo, tudo que eu ouvia, que eu falava que eu não gostava, eu gosto disso. Eu realmente gosto. O senhor, tudo que o senhor ouvia era tão bom, sabe? Eu queria dizer para ele, e, gente, não tem alegria maior do que eu estou sentindo agora, de poder cantar isso na frente dele. Esse é o Lula. Vamos. Camaféu Cadê Maria de São Pedro? Foi passear E os passeios de Maria Fez a Bahia chorar Maria foi lá pra longe Maria não vai voltar Mas deixou sua família Pra seu nome corvoar É Janaína É Janaína Tá com oitenta pra lá Ainda joga capoeira com quem tem vinte pra cá Que por Olga de Alaqueto não precisa perguntar Encontrei com menininha perto do seu casuar Lá lá e lá, lá lá e lá 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 e lá, lá lá e lá É Janaína Camafeu, Camafeu, cadê você? Estou em todo lugar Só vendendo bojigangas no mercado popular Se o mercado está fechado Pego o barco e vou pescar Samba no mar 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 Da Bahia Samba no mar Do Engenho Velho Samba no mar Mães Zurica Samba no mar Eva Marica Samba no mar Neve Branca Samba no mar Morrinhon Samba no mar Samba no mar Samba no mar Da Bahia samba no mar Sim, bora gente! Samba no mar Samba no mar Samba no mar Da Bahia samba no mar Sim, a dona da casa Me dê permissão Sim, a dona da casa Me dê permissão Mas só vim aqui pra te ver crioula Meu amor é de Deus Este show é de Deus E se o branco é de Deus Se o mulata é de Deus Preto é filho de Deus E nossa gente é de Deus Sim, a dona da casa Me dê permissão Sim, a dona da casa Me dê permissão Mas só vim aqui pra te ver crioula Mas só vim aqui pra te ver crioula Este jogo é de Deus Nosso som é de Deus E o sangue é de Deus Nosso sangue é de Deus Nosso santo é de Deus E nossa cor é de Deus Meu barraco é de Deus Sim, a dona da casa Me dê permissão Sim, a dona da casa Me dê permissão Mas só vim aqui pra te ver crioula Mas só vim aqui pra te ver crioula Mas só vim aqui pra te ver crioula Meu suor é de Deus Crioula Meu dinheiro é de Deus Crioula Meu trabalho é de Deus Crioula E nossa cor é de Deus Crioula E nossa gente é de Deus Crioula 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 O Rodrigo é de Deus Crioula O Jaguar é de Deus Crioula O Esculé é de Deus Crioula E o Pramique é de Deus Crioula Alexandre é de Deus Crioula O Bernardo é de Deus Crioula O João é de Deus Crioula E o Paulão é de Deus Crioula E a Lazia é de Deus Crioula E a Delia é de Deus Crioula E a Luísa é de Deus Crioula O Elinho é de Deus Crioula A Marcela é de Deus Crioula E o gozado é de Deus, e o Rafael é de Deus, o Diogo é de Deus, e a patéia é de Deus, e louva a Deus, somos de Deus, somos de Deus, só, só de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Você foi como veio, como o vento passou, e me deixou. Você foi como veio, como o vento passou, e me deixou. Me deixou o sofrimento, e o vento levou alegria, dentro de mim ficou solidão, e cruel nostalgia. Eu tenho tanto amor, mas não tenho que andar, e vou baixar, e a paz ainda hei de te ver, sofrendo muito mais. Você foi como veio, como o vento passou, e me deixou. Você foi, você foi, você foi, você foi, você foi, como veio, como o vento passou, e me deixou. Feixeiro, granfino Vai na cozinha, chama a mamãe, menino E diz a ela que tem sardinha Tem peixe, galo e cavalinha Feixeiro, granfino Feixeiro, granfino Vai na cozinha, chama a mamãe, menino E diz a ela que tem sardinha Tem peixe, galo e cavalinha Feixeiro, granfino, tem xarel Xerelete, sardinha e tainha Pão siri pra muqueca Pescado pro manozeca Salsa, pimenta de cheiro Faz bom tempero, azeite de tender Vai depressa, correndo, menino Chamar mamãe Chegou o peixeiro, granfino Feixeiro, granfino Vai na cozinha, chama a mamãe, menino E diz a ela que tem sardinha Vem peixe, galo e cavalinha Ouço uma voz que me chama Corre, vem ver Essa mulher que chora Louca para me voltar Ela está Deixa o carnaval passar Eu ouço uma voz Eu ouço uma voz Ouço uma voz que me chama Corre, vem ver Essa mulher que chora Louca para me voltar Ela está Deixa o carnaval passar Deixa o carnaval passar Deixa o carnaval passar Vem amenizar a minha dor Amor tu és Entre belas a mais bela Vem, por que só eu te quero bem És a vida da minha vida Querida, oh vem mulher Vem, por que só eu te quero bem És a vida da minha vida, querida Vem dar plenitivo ao meu pobre coração Que quando sofre, a esperar por teu amor Vem suavizar esta paixão E exterminar toda esta dor Ora vem, por favor, ora vem Vem amenizar a minha dor Amor, tu és Entre belas armas, pela flor Vem, porque só eu te quero, vem És a vida da minha vida, querida És a vida da minha vida, querida És a vida da minha vida, querida Nossa, essa sequência de agora O bom de primeiro show, né? Que a gente combina tudo tão bonitinho Agora eu vou falar isso Né? Aí acontece isso A gente bagunça tudo, mas a intenção é sempre boa Esse bloco de agora A gente fez, tentou fazer Na mesma ordem que o disco, CD Mas na época era disco As pessoas consideram como se fosse Muitos dizem que é o melhor disco de samba de todos Eu acho Vocês podem não achar Mas eu estou nesse direito Dizem que é o melhor disco de samba de todos os tempos O disco Axé E depois que eu ouvi esse disco Deu uma coisa na minha cabeça A minha vida mudou completamente Eu só queria saber de ouvir esse compositor Eu até brinco com as minhas amigas Que a minha vida é ACDC Antes de Kandei e depois de Kandei Veja você Enfim Eu quero agradecer muito a vocês estarem aqui Hoje é o pontapé É o início de um trabalho Eu esperei 15 anos para fazer esse show E aprendi muita coisa Nesses 15 anos eu aprendi muita coisa Na música No samba O respeito que eu tenho que ter Por essas canções que eu estou trabalhando Saber que eu estou cantando junto com essas músicas Tem uma história agregada E muita gente dá muito valor a isso Tem pessoas até que brigam por causa disso Mas O que prevalece sempre Eu acho Em toda a obra do Kandei Com toda a Com toda a contestação que ele possa fazer Eu acho que o que sobrevive no mesmo Em todos os versos É a paz E eu queria espalhar isso para vocês Muito obrigada por terem vindo Quero agradecer ao Teatro NET Obrigada Ao Teatro NET A toda a equipe Ao Edu do som Ao Julien Ao Elinho A Marcela Espero poder encontrar vocês novamente Para falar desse assunto Estou me sentindo com um trabalho feito Graças a Deus Mas o show não acabou não Vamos lá Pra minha mulher Aos meus amigos deixo meu pandeiro Na paz do Senhor Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Se houver tristeza que seja bonita Na paz do Senhor De tristeza feia o poeta não gosta Na paz do Senhor Um surdo marcando um choro de cuíca Na paz do Senhor Viola pergunta mas não tem resposta Na paz do Senhor Quem reza por mim que eu faça sambando Na paz do Senhor Porque o bom samba é forma de oração Na paz do Senhor E o bom partideiro só chora vençando Na paz do Senhor Tomando com amor batida de lua Na paz do Senhor E como levei minha vida cantando Na paz do Senhor Eu levo meu canto pra população Na paz do Senhor Porque o sambista não precisa ser membro da academia Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Porque o sambista não precisa ser membro da academia Ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Se houver tristeza que seja bonita Na paz do Senhor De tristeza feia o poeta não gosta Na paz do Senhor Um surdo marcando um choro de cuíca Na paz do Senhor Viola pergunta mas não tem resposta Na paz do Senhor Quem reza por mim que eu faça sambando Na paz do Senhor Porque o bom samba é forma de oração Na paz do Senhor E o bom partideiro só chora vençando Na paz do Senhor Tomando com amor batida de dor Na paz do Senhor E como levei minha vida cantando Na paz do Senhor Eu deixo meu canto pra população Na paz do Senhor E como levei minha vida cantando Na paz do Senhor Eu deixo meu canto pra população Na paz do Senhor E como levei minha vida cantando Na paz do Senhor Eu deixo meu canto pra população Na paz do Senhor E como levei minha vida cantando O pandeiro Rodrigo Jesus Pode levantar Percussão Jaguara da Mangueira Veja você Diretamente da Unísio da Tijuca Marcos Esguleba Diretamente Vila Isabel Mestre Trambique Nos sopros Alexandre Calde Violão Bernardo Dantas Tavaquinho João Calado Violão Sete Cordas Direção Musical Nosso Anjo da Guarda Paulão Sete Cordas E esse couro Luxuosíssimo São as meninas do Jongo Essas vozes lindas Deli Lazi E Luisa Muito obrigada Gente Obrigada Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar, depois que eu me encontrar. Depois que eu me encontrar, depois que eu me encontrar. Depois que eu me encontrar, depois que eu me encontrar. Você me empresta essa bandeira? Olha que coisa linda que ela trouxe, gente. Você vê a pessoa? Alguém tira a foto e coloca? Posso colocar aqui no retorno? Eu entendi que é minha, tá, Selma? Não sei, alguma coisa me disse aqui que é minha. Só um instante. Guarda pra mim, tá? E eu quero agradecer a Farme pelo figurino. Chega de graça, Farme. Hoje é manhã de carnaval Vamos esquecer. As escolas vão desquivar Que é aquela gente de cor Com a imponência de um rei Vai pisar na passarela Vamos esquecer Nos dizemos Nos dizemos que passamos Viver a alegria Viver a alegria que sonhamos Durante um ano Com o amor O nosso coração A alegria e amor A todos A todos A todos sem distinção de cor Mas depois da ilusão Coitado Coitado Com a imponência Com a imponência de um rei Com a imponência Com a imponência de um rei Com a imponência de um rei Negue a raça Torne toda manhã Dia de graça Negro não humilhe Nem se humilhe a ninguém Todas as raças Já foram escravas também E deixa de ser rei Só na folia Faça da sua Maria Uma rainha Todos os dias E cante um samba Na universidade E verá Que teus filhos Será príncipe de verdade E aí Então Jamais Tu voltarás Ao barracão E aí Então Jamais Tu voltarás Ao barracão Oh meu irmão E aí E aí Então Jamais Tu voltarás Ao barracão Com a imponência de um Com a imponência de um O mar O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar Quem samba na beira do mar É sereia O frio danado que vinha do lado Gelado que o povo até se endividou Morena aceitou o desafio Sambou e o frio Sentiu seu calor E o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia A estrela que estava escondida Sentiu-se atraída depois Então apareceu Mas ficou tão internecida Indagou a si mesma A estrela final será ela ou sou eu O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia Quem samba na beira do mar É sereia Quem samba na beira do mar É sereia Obrigada! 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 Obrigada. Obrigada.